O programa Memória na TV nasce como a maioria dos programas jornalísticos, numa reunião de pauta que acontece mensalmente. Dela participam Ademir Médici, apresentador, Maurício Ferreira e Flávio Augusto, produtores, e eu, Sérgio Corrêa, diretor. No encontro, cada um expõe suas sugestões para que o grupo reflita, discuta e defina os assuntos que serão temas do programa, sempre norteados pelo princípio básico. A partir da história ou a partir da memória, entender como é que foi o nosso passado, como é que é o nosso presente, ou seja, como as coisas chegaram onde estão, e também como vai ser o nosso futuro, ou como ele pode ser a partir da maneira como a gente imagina. Então, na verdade, tem um resgate da história da cidade através da memória das pessoas, um ponto de vista particular da memória das pessoas. Ah, sim, Santo André não teria o menor interesse para ninguém, não fosse o andreense. Santo André, a prefeitura tem esse conceito, Santo André é o andreense. Mesmo o patrimônio, que tem tanta importância, e tem mesmo, ele só se justifica pelo andreense. Depois das pautas definidas, os produtores seguem para uma nova etapa, contatar os possíveis entrevistados. Oi, Sr. Maurício, aqui é o Flávio, da produção do programa Memória com Dermimates, tudo bem? E a gravação é no estúdio da TVT, da produtora de vídeo TVT, TV dos Trabalhadores, em São Bernardo do Campo. Então eu aguardo o senhor lá por volta das duas horas, ok? Entrevistados marcados, os produtores fazem o briefing do programa e encaminham para o apresentador e para o diretor. Esse trabalho é feito no Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Santo André. Já a gravação do Memória acontece na sede da TVT, TV dos Trabalhadores, em São Bernardo do Campo, a cada 15 dias, normalmente às sextas-feiras. Os convidados sempre chegam com antecedência para passarem pelas mãos habilidosas de nosso maquiador. Aqui no programa eu faço mais um tipo de maquiagem voltada para o dia, uma maquiagem mais leve, mais beleza. Nas mulheres, mais beleza. Nos homens, assim, quase nada, é para tirar o brilho e as pessoas se sentirem melhor. Há quanto tempo você trabalha aqui no Memória na TV maquiando as pessoas? Eu trabalho aqui há mais de um ano já. Quem também se prepara para a gravação do Memória é o apresentador do programa. Sempre com alegria, porque normalmente, Sérgio, são colegas da gente. Todo esse pessoal que vem aqui é o pessoal que faz a história do Grande ABC. E a gente tem um contato com eles há muitos e muitos anos. Então a gente tem, primeiro, a possibilidade de perpetuá-los falando e no vídeo. E o segundo, de revê-los. Às vezes a gente não vê esse pessoal há muito tempo. Então isso eu acho que nós estamos criando, a TVT, a Prefeitura de Santo André, está criando um acervo sonoro de imagens e de sons, uma coisa assim, muito rica, muito bonita, né? Uma coisa que te realiza profissionalmente. Você tem algum ritual antes de entrar no programa? Eu tomo um chazinho na portaria. Esse chazinho aqui dá sorte. O dia que não tiver o chazinho, acho que não sai o programa. Dependendo da pauta e do entrevistado, momentos de descontração acontecem antes da gravação. No estúdio, os cinegrafistas são Banana e Robson. Eles estão sempre atentos em todos os detalhes da entrevista e dos entrevistados. Esse é o Vicente, responsável pela montagem e desmontagem do cenário e iluminação do estúdio. Aliás, por falar em cenário... Tá vendo? Em casa a gente vê uma parede de tijolos. Ó, dá uma olhadinha aqui, o que é isso aqui, ó. É um pano. É um pano, uma parede de tijolos, ó. As fotos que compõem o cenário são trabalhadores da São Paulo Railway, Maria Fumaça de Paranapiacaba, Catedral do Carmo, Queiroz dos Santos e trabalhadores na construção do Paço Municipal. Essas fotos foram cedidas pelo Museu de Santo André. Muito bem, nós vamos entrar agora numa sala que se chama Switcher. Na verdade, assim, é uma sala de controle de tudo o que está acontecendo lá embaixo no estúdio. E aqui a gente tem todo o controle. Vou mostrar aqui o Marcelo. O Marcelo, ele trabalha na TV Record e também presta serviço aqui na TVT, gravando o Memória na TV. Marcelo, exatamente o que você faz aí? A minha parte é a qualidade de imagens, né? Então, a gente acerta aqui a pronometria das câmeras, né? Não deixa a imagem nem muito escura, né? E não deixa esturar muito a imagem e a qualidade. Na verdade, então, você é o controle de qualidade da imagem que o telespectador vê em casa. Isso, a parte final passa aqui por mim aqui, que é a qualidade que chega em casa. Agora, esse daqui, na verdade, é o meu lugar. Eu que fico aqui, né, controlando como diretor de TV. Mas hoje quem está aqui é o Flávio, né? Flávio, como é que é assumir aí o controle da direção do programa? É muito bom, a responsabilidade em dobro. Olá, Julinho. Muito trabalho aí? Bastante, bastante. O que você faz com todos esses botões aí? É, eu faço a coordenação da equipe, tecnicamente, né? E durante o trabalho, a seleção de imagens. Nesse momento, o programa está sendo gravado. Então, você tem todo o controle de tudo o que acontece lá embaixo. Certo. E aí, eu vou selecionando as três câmeras que a gente tem. Hoje, nós temos aqui, dando um apoio conosco, que trabalha juntamente com o Julinho na ESPN, o Reginaldo. Tudo bem, Reginaldo? Tudo, tudo bem. E aí, primeiro dia, como é que é? Tem o controle de todo o som aí, de todo o áudio? É, tem que ter bastante atenção, deixar nenhum ruído, não deixar estourar o áudio também, para chegar na casa dos telespectadores, bem bacana, bem legal. Daniel, quanto tempo você trabalha com a gente aqui? Já faz um ano, um ano e meio, mais ou menos. A sua área não é essa, não é comunicação, né? É, a minha parte é a parte técnica, né? A minha parte de engenharia, só que voltada para o vídeo, para a parte de transmissão de TV. Aí, eu tenho que fazer com que o programa saia na maior tranquilidade e se houver algum problema ou mudança no sistema, para fazer as manobras. Eu quero que o Robson mostre o monitoramento que é feito aqui do switcher. Nesse momento, os entrevistados estão lá no estúdio, o estúdio, ele fica no andar de baixo, e aqui nós temos os monitores, onde nós controlamos as imagens de tudo o que está acontecendo lá embaixo, no estúdio, na gravação. São três câmeras, uma pega o entrevistado, a outra, o entrevistador, e uma outra no plano geral. Ele nasceu na Vila Palmares, em Santo André. E por mais que a equipe se empenhe em fazer tudo certo, sempre acontece uma falha nossa. E aí, Jorge V, na Vila Príncipe de Gales. Mas, é... De novo, de novo, de novo, de novo. Faço, faço. Agora eu decorei, agora eu falo. Vamos lá. O Museu de Santo André, uma instituição... Vamos lá. É, faz a pergunta, faz a pergunta. O número de mulheres aqui em Santo André tem se mantido... Ei, caramba! Deu ou vai ter que fazer? Refazer? Refaz? Vamos lá. O número de mulheres tem se mantido superior ao número de... Ó... E quando a gente acerta, também comemora. É isso aí? Passou? Yeah, yeah, yeah! Sensacional! E depois da comemoração e da gravação em estúdio, o Memória na TV vai para a etapa final, a edição do programa. O tempo do programa a gente reduz para deixar no tempo certo. É um trabalho demorado? É, demorado. Meticuloso? Bastante. Bastante. Enfim, o programa está pronto. O programa Memória na TV é exibido semanalmente pelo canal ABC3 da Vivax. Todas as quartas-feiras, às sete e meia da noite. E reprisado, às quintas-feiras, também às sete e meia da noite. Às sextas-feiras, às dez e meia da manhã. E aos sábados, às oito horas da manhã. Nesses dois anos e meio de produção, queremos agradecer a todos que direta ou indiretamente contribuem para que o Memória na TV chegue até a sua casa informando, divertindo e resgatando a história de Santo André através da memória de seu povo. Parabéns, Memória! Parabéns, Memória!